Oi, nas suas influências como produtor, quem que você costuma ouvir, quem que você costuma ver, que você curte o trampo de gravação, que você acha legal? Bem, eu não tenho muita influência assim de... Eu faço do meu jeito e pronto. Não, não, eu não sigo, eu tenho alguns produtores que eu sigo, que eu pego bastante informação, mas se eu te falar que de uns anos pra cá que eu comecei a realmente falar assim, puta, eu gosto daquela banda, eu gosto como ela soa, deixa eu ver quem que foi que produziu, faz pouco tempo, faz uns três anos pra cá que eu comecei a procurar. Eu gosto bastante, cara, eu gosto de Scott Burns, que ele faz mixagem, que eu acho que ele é fantástico, ele fez um monte de mixagem, que é as mixagens que eu gostaria de chegar um dia. Nacional, eu acompanhei alguns trabalhos do Rafael Ramos, que é o cara que fez a Pit, que é o cara do Baba Cosmico. Sabe ser ele que gravando a Deck Disque? É. Cara, o som da Deck Disque, eu não sabia que era ele. É, também, também, ele é dono da Deck Disque, eu acho. E aí ele faz... Os CDs da Pit, eu gosto muito, eu cheguei a ver uns DVDs de como que a Pit gravou, eu acho bem legal, até foi um aprendizado pra mim na época que eu tava me formando, foi bem legal, eu gosto das coisas que... ele que fez o CD do Dead Fit, do Dead Fish, o Zero Mais Um, que eu gosto bastante. Outro cara que... que na parte do metal que eu gosto bastante é o Adair. É, é... que é o nome... Adair. É. Que a gente bota a legenda aqui. Ele que fez o Project 46, ele é um produtor que tá se destacando no metal e ele é um cara bem legal. Eu cheguei até a fazer um workshop com ele e eu aprendi bastante coisa. Eu tenho acompanhado o trabalho dele e já me acrescenta bastante coisa, assim. Os áudios, cara, da Deck Disque, eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi um CD, eu peguei e falei, putz, cara, tá gordo o áudio, tá bem da hora. E assim, tava violão e voz, só que tava vindo um puta timbre, cara. E... e sabe aquela ambiência, assim, aquele silêncio bonito? Aí eu peguei e falei, putz, cara. Aí eu ouvi o CD todo, tava nessa pegada. Aí eu vi onde tinha sido gravado, eu falei, bom, deixa eu ver quem mais gravou ali. Assim, cara, a referência que eu tenho, assim, de um áudio legal, geralmente elas saem ali da Deck Disque, que eu não sabia que era o Rafael Ramos que fazia. Para as bandas que estão começando, da experiência que você tem, Romulo, quais erros você acha que são os principais, assim? Alguns erros que você acha que as bandas cometem quando vão gravar, que poderia ser diferente? É, o maior erro, cara, é não se preparar. Porque na gravação, cara, você vem pra gravar. O nome já fala, você vem pra gravar. Você não veio pra ensaiar a música, você não veio pra inventar a música, pra criar a música. Claro que a gente faz algumas modificações, mas você tem que vir com a música preparada. Então, o maior problema, cara, que eu vejo essas bandas que estão começando, que vai vir gravar, eles querem gravar acima da técnica deles. Então, o que acontece muito é de baterista vir e ele quer colocar um pedal duplo em 180 BPM, só que ele treinou em 160. Então, aí vem aqui, fica travando, fica travando, fica travando e eu dou a solução, ó, vamos fazer digital? Depois você treina em casa? Aí pensa, não, eu quero fazer, quero fazer. Então, ou a gente faz digital ou a gente faz tutupá, tutupá, tutupá. E quando sai, geralmente você vê que saiu no esforço. É, não vai soar bem. Então, tem bastante guitarrista que vem, quer fazer um solo, só que o cara não... Não sabe solo, ele quer fazer um sweep, mas não sabe fazer o sweep. Então, isso aí é um erro grave, assim, tecnicamente falando, que a banda vem e ele tem que saber o limite deles e trabalhar bem até o limite deles, né? E outra coisa é não preparar a música pra gravar, fazer essa pré-produção. Mas não precisa ser uma pré-produção com um produtor pra finalizar a música. Pode ser uma pré-produção simples, uma pré-produção de você chegar e sair, e falar assim, ó, vamos sair essa música só batera e bumbo? É batera e baixo? Faz só batera e baixo. Fala assim, puta, olha aí, cara. Você tá fazendo o bumbo variando esse verso. O primeiro verso você fez desse jeito, o segundo verso você fez outro. Como que eu vou fazer o baixo? Então, fecha aí, só as guitarras, os dois guitarristas. O que que acontece dos dois guitarristas virem? E um grava lá e fala, uai, mas você faz isso? Se eu faço isso, eu faço isso. Outras notas, notas dissonantes. Aí ele fala, nossa, por isso que soava estranho no ensaio. Não dá maior e não dá menor. É, então é legal, sabe, trabalhar a música, ver e otimizar a música também. Tem bastante, uma coisa que eu faço bastante nas minhas produções aqui, eu elimino tudo que é excesso em música, porque é desnecessário, cara. Então, se um tempo lá o cara faz uma introdução pra começar o verso de 16 compassos, putz, iguais, muita coisa. Então, ó, vamos reduzir isso aqui, 8 compassos. Então, ó, já vi com uma pré-produçãozinha, já pensando nisso, se trabalhar o vocal, ver uma melodia pro vocal, tem algumas bandas que vêm e o vocalista tem a letra só, e uma ideia. O guitarrista que fez a música, fez a letra e deu pro vocalista vir gravar e eles nunca ensaiaram. Isso aí é um erro, eu acho grave, porque isso aí influencia, vai cair diretamente no resultado. O resultado pode ser que seja outro, seja muito pior do que se eles tivessem vindo bem ensaiado, mesmo a gente fazendo algumas modificações aqui. Mas se ele vem bem trabalhado a música, sabendo como que ela tem que soar, fica bem melhor. Isso que eu acho que é o maior erro das bandas. É, e cara, eu acho que o molde que tá no mercado hoje, parece que a galera quer fazer muito rápido as coisas, né? Outra coisa que, outro erro é achar que é muito rápido as coisas. O cara, a pessoa quer gravar... Vou gravar é rapidinho. É, eles acham, falam assim, ó, quanto você cobra por música? Ah, tanto. E por hora? É tanto. Ah, então eu vou gravar por hora. Fala, amigo, por hora você vai gastar muito mais do que por música, por isso que eu faço um preço bom. Aí cara, não, não, mas em uma hora dá pra gravar dez músicas. No! Né? I never. Mas aí ele tem que saber que... Uma hora você timbrou a batera. É, tem banda que marca assim, ah, vamos gravar uma música? Vamos lá, das oito às dez, tá bom? Não, amigo, oito às dez a gente microfona a bateria, sabe? As pessoas, as bandas tem que saber que o processo é lento. Quanto mais lento, quanto mais... Como é que tem o... O Anhá fala o triângulo da qualidade com o tempo, com... Ah, eu não sei, ele fala um negócio legal. Com investimento, não é? Oi? Acho que é com investimento, não é? É, é, isso. Então, quando você tem muito investimento, você tem mais tempo, tá, isso aí vai. E é bem assim, quanto mais tempo a gente trabalhar na música, melhor fica. As bandas que gravam ao vivo aqui comigo, eu até falo assim, ó, quanto mais tempo vocês me derem na mixagem, na masterização, melhor vai ficar. Porque mais detalhes eu vou conseguir trabalhar, mais... Mais tempo eu vou ter. Então, eu tenho exigido, assim, que as bandas que vêm gravar falam, ó, você vai gravar quatro músicos? Então, me dá o máximo de horas que vocês puderem financeiramente, né? Então, tem banda que já vem gravar e fala, ó, você tem uma hora pra mixar. Aí fica aquela coisa. Agora, tem banda que fala assim, não, fica à vontade. E é nítido também, cara, que eu sinto, a diferença entre o músico de estúdio e o músico que toca, tipo, em barzinho. Os caras acham que a pegada que você tem pra tocar num show é a pegada que você vai ter dentro do estúdio, né, cara? Tipo, ah, não, aqui eu... Cara, a hora que você vai gravar, você vê o tanto de erro que tem, né? Você fala, putz, cara, calma. É que ao vivo tem a massa sonora, né? Então, se você der um gol fora ali, no meio da barulheira, agora aqui qualquer coisinha aparece, né? Qualquer coisa aparece. E é bem nítido, assim, quando você pega um cara bom em estúdio, cara, e não tem... Às vezes nem tem tanto a ver com o cara ser famoso, com o cara... Não, não tem a ver com o cara ser bom em estúdio. Geralmente é o cara que estudou com clique. É o cara que foi mais, seguiu mais a linha certa. E é aquela coisa que eu falei. Os melhores bateristas são aqueles que fazem o que eles têm que fazer. O essencial, cara. O essencial. Então, vai lá, uma música tem que fazer tum-pá, tum-pá, ele faz tum-pá lindo, cara. Tudo com a mesma dinâmica, batendo a caixa sempre no mesmo lugar, sabe? Agora não, vem alguns bateristas aí que querem, acham que tum-pá, tum-pá é... Então fica tum-pá. Aí... Sim. Pô, lembra do Gabriel Carvalho, cara, gravando as bateras? Fantástico. Tem várias bateras que eu gravei aqui. O Jonas gravou aqui também, né? O Jonas, eu tenho várias bateras que eu gravei aqui que são, assim... Foi muito fácil de trabalhar, porque eles fizeram o que eles sabiam executar e muito bem. Executavam muito bem. Muito em cima do tempo, a dinâmica muito legal. Às vezes o tempo você pode até variar, que eu não ligo muito quanto a isso. Agora, na execução, a força... A caixa, se você bate na caixa uma hora no meio, uma hora mais no canto, o som vai ser diferente. Sim. Então um batera que tem uma constância na tocada, que toca... Quando vai pro tom 1, é a mesma força que ele vai pro tom 2, que vai na mesma forma... Isso aí vai sair, vai ficar mais nítido no resultado final. Do que eu pegar a batida que ele deu fraco e eu aumento, e a outra tá forte e eu abaixo. Isso aqui vai influenciar no som final. Então a execução ainda é a melhor possível. A gente consegue maquiar muita coisa, né? A gente pode fazer muita manipulação de áudio. Mas o melhor resultado é a melhor performance. Quando tá uma performance muito perfeita, o resultado é perfeito. Quando a performance tá mais ou menos, e você deixa ela perfeita através de maquiagem digital, ela não vai ser tão boa quanto um cara realmente tocando, batendo com força e bem nítido e bem técnico. O Paulo Inhaia que fala isso, né? Fala pra você ter a voz da Whitney Houston, não é o microfone da Whitney Houston. Tem que cantar. Se o Tiririca cantar no microfone dela, vai ser a voz do Tiririca no microfone dela. Só isso. É, igual a gente tava falando, né? Eu comprei o microfone que o Metallica gravou, mas eu não tenho o James, não tenho o produtor, não tenho a mesa. Precisa do cara pra fazer. Cara, e o legal de você ver a galera que já tá acostumada com o estúdio, é que geralmente esses caras são até os mais receptivos, assim. Se você fala, cara, aí tem nota demais, o cara já entende a pegada, o cara não fica... É, o cara nem faz nota demais, né? É, 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 mas assim, às vezes tem alguma coisa que você fala, putz, cara, isso aqui eu acho que se você mudar isso aqui vai ficar legal. O cara fala, assim, e faz o que tem que ser feito. O cara não fica chateado ali. O cara não fica chateado ali.